Alô minha galerinha que curte aí o portal Clique União, nosso abraço mais uma vez aí Super DJ Pica-Pau voltando aí pra fazer a agenda do final da semana se liga aí, olha, no sabadão dia 27 estarei no Clube do Zé Abílio por Roda Estrela fazendo mais uma louca festa pra galera e uma sequência super atualizada com outras atrações domingão dia 28 de volta no Brasília Spa de cara nova com espaço novo, novo clube, pista nova e eu vou me encontrar aí com várias atrações musicais domingão no Brasília Spa dia 28 a partir das 4 da tarde sequência atualizada com Super DJ Pica-Pau a agenda do final da semana um abraço do garganta de ouro da cidade União Piauí Super DJ Pica-Pau alô galera do Clique União, forte abraço, tamo junto